Mais de 2 milhões de famílias atualizaram a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O número representa quase 80% do público-alvo que estava há dois anos sem renovar os dados. Com a atualização, as famílias podem continuar a receber benefícios como Bolsa Família. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. Essa atualização cadastral é um dos mecanismos de controle do Bolsa Família. Os beneficiários precisam informar, por exemplo, troca de endereços, aumento ou diminuição de renda e a localização da escola dos filhos para efeito de controle da frequência. Quem está ao vivo com a gente no NBR Notícias para falar sobre este assunto é Caroline Paranaíba, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Coordenadora, quais são as famílias que precisam fazer essa atualização? Boa noite. Todas as famílias que não atualizam seus cadastros há mais de dois anos precisam comparecer até o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade e atualizar o cadastro. A gente tem um grupo grande de famílias que fizeram a atualização no ano passado, em 2013, mas algumas deixaram de fazer. O que é que acontece, o que é que aconteceu com essas famílias que não fizeram a atualização em 2013? Quem perdeu o prazo da revisão cadastral de 2013 já teve o benefício cancelado, mas ainda assim pode procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade, solicitar a atualização do cadastro e verificar com o setor se ainda tem perfil para atendimento do programa. Caso tenha, poderá votar ao Bolsa Família. Aquelas famílias que precisam fazer essa atualização agora em 2014, como elas devem proceder? Elas devem se dirigir até o setor responsável pelo Bolsa Família e pelo cadastro único no seu município, levar o documento de todas as pessoas da sua família. O responsável pela família deve levar, obrigatoriamente, CPF ou título de leitor. A partir dessa atualização, ela pode ficar tranquila que o benefício dela será mantido e será pago continuamente. E essas famílias estão recebendo algum tipo de comunicado para fazer a atualização? Sim, a partir desse mês, 300 mil famílias já receberam a convocação para atualizar o cadastro até 19 de setembro deste ano. E por que é necessária essa atualização cadastral, coordenadora? É importante que o governo federal saiba exatamente como as famílias agora, qual é a situação das famílias. Então, qual é a composição dessa família, qual é a renda dessa família e assim reavaliar os benefícios e até mesmo poder conceder novos benefícios de acordo com a composição da família. Bem, obrigado então, Caroline Paranaíba, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, pelas informações. E os beneficiários do Bolsa Família que recebem essa convocação para fazer a atualização devem comparecer, devem fazer a atualização cadastral, mesmo que não haja nenhuma mudança de endereço ou de tamanho da família ou na localização da escola dos filhos. Aline.